É um culteiro, é um culteiro, aí eu digo, não, você pensa e me deu dinheiro, então ainda, e não atrasa não, viu? Não atrasa não, e ali é o dinheirinho mais certo em mim, são sete inquilinos, ora em cima por tudo, não, 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 não. Agora, esse aqui é o... Quem? Esse é o Robert.